Graça e Paz, canções da graça, cantando, para sempre sim, com Luiz Cristino e José Cruz, de minha autoria. A perder a graça começou com aquela crucificação, quando condenaram o meu Senhor. Hoje o pecado da lei aumentou, veio a casa e superabundou, e foi morrendo ali na cruz, que há muito justificou. Foi ele que sofreu por mim, foi a força, saindo que tu vai desarrumar, sempre sim. Dá um despreito nesse amor, que ele transforma e me tira toda a dor. Pois é a inspiração do meu louvor. A minha vida mesmo está fadada, estou na graça e nada se compara, ao que eu era, o que hoje sou, preciosidade de muito valor. Foi ele que sofreu por mim, derramou seu sangue de partidão, para sempre sim. Usado em aceite e verde, levou a culpa da lei dos judeus, que condenava quem transcedia, Mas meu Jesus nada cometeu, foi para a cruz, como maldição. E ali gritou, consumado está. Tentou a lei, confessou a graça, é só para quem acredita. Foi ele que sofreu por mim, derramou seu sangue, onde fui batizado, para sempre sim. Eu não anulço a graça, é só foi por ela que fui amparada. Oh, meu Jesus, não morreu em vão, não, não, não. Ah, se crê em que ele hoje, eu me lembrei, ele vive em mim. Foi ele que sofreu por mim, derramou seu sangue, onde fui batizado, para sempre sim. Foi ele que sofreu por mim, derramou seu sangue, onde fui batizado, para sempre sim. Foi ele que sofreu por mim, derramou seu sangue, onde fui batizado, para sempre sim. Foi ele que sofreu por mim, derramou seu sangue, onde fui batizado, para sempre sim.